1, 2, 1, 2, 3, 4 Vem ver o que é que há Nosso som é livre Vem ver o que vai dar Nosso som é livre Nossa sina é lutar contra o mal Pra ganhar a liberdade nacional Houve perdas entre nós Mas nós não estamos sós Nós contamos com vocês até o final Pois unidos nós iremos atacar Para nossa liberdade retomar Ser livre é vencer Isso vai acontecer Vamos lá, hora de lutar Vem ver o que é que há Nosso som é livre Vem ver o que vai dar Nosso som é livre Livre Vem ver o que é que há Nosso som é livre Lutar entrei Vem ver o que é ir Gostou som é livre 即ra